Mais uma rajada de crimes de responsabilidade, de declarações criminosas e afrontas ao STF foram despejadas por Bolsonaro hoje cedo. E dessa vez com um tom ainda mais ameaçador. Ele disse simplesmente que as forças armadas estão sobre o controle dele e que não vão obedecer ao STF. Inclusive disse que a PF não vai mais obedecer esse tipo de ordem do STF, fazendo referência à última determinação do ministro Alexandre de Moraes para que amanhecesse na porta dos bolsonaristas fazendo busca e apreensões. Nós vamos trazer para você essas informações aqui que foram publicadas pela revista Fórum e pela revista 247, mas antes dá aquela conferida sensacional no seu like. Dá aquele like como se não houvesse amanhã, também se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. E hoje eu vou pedir uma missão especial para você. Vai na sua caixa de e-mail do Gmail, procura na aba spam e clica nas nossas mensagens que estamos enviando para você. Marque como não é spam para que o nosso sistema de envio de mensagens por e-mail seja aprovado pelo YouTube. Se você não quiser receber, você vai lá, marca como não spam, depois você clica no botão cancelar a minha inscrição nesse sistema, não tem problema nenhum. Beleza? Dando prosseguimento, dessa vez Bolsonaro de tão irritado não fez as suas transmissões ao vivo nas suas redes sociais como costuma fazer. E disse mais, Bozo atacou o sistema republicano ao atacar o ministro Alexandre de Moraes e Celso de Mello. A razão disso, você sabe, é a irritação de Bolsonaro com a visita amistosa da Polícia Federal ontem às portas dos apoiadores de Bolsonaro. Bolsonaro disse, as coisas tem limite, ok? Ontem foi o último dia e peço a Deus que ilumine as pessoas que ousam se julgar mais poderosas que os outros, que se coloquem no seu devido lugar, que respeitamos. E dizer mais, não se pode falar em democracia, seja judiciário independente, legislativo independente, pra que possa tomar suas decisões, ok? Não monoclasticamente, mas de modo que seja ouvido colegiado. E acabou, porra! É curioso como cada trecho da fala de Bolsonaro pode ser gravada e reproduzida pra ele, meus amigos. Porque, observem, anteontem Bolsonaro estava nas redes sociais comemorando a visita da Polícia Federal a um governador do Rio de Janeiro. E disse que tá certo, que é assim mesmo que tinha que ser. Qual é o critério? Eu pergunto, se você apoia esse cara, diz pra mim qual é o critério. Quem é Bolsonaro pra determinar qual é a decisão judicial correta, eu não vou nem pedir pra que Bolsominion entenda alguma coisa, porque eles são covardes e estão vendidos a esse projeto. Mas você, meu amigo, que é despolitizado e que tá saindo desse transe agora, como é que você explica o fato de o cara, em um dia, estar apoiando a polícia em investigar seus inimigos, mas no outro seguido? No outro? A gente não tá falando de anos. Onde estão as pessoas que elegeram Bolsonaro porque diziam que o político mudava de opinião de um mandato pro outro? No outro dia seguido, Bolsonaro tá dizendo que a polícia não pode investigar mais. E o único critério que diferencia é o fato de serem apoiadores dele. E notem, os crimes cometidos pelos apoiadores dele são muito mais evidentes e pronunciados do que os crimes cometidos pelo Itzel. A própria moça mesmo, a Sara Inverno, após ser visitado pra polícia, foi pra porta do STF ameaçar o ministro Alexandre de Moraes de morte. Foi dizer que vai perseguir as empregadas dele. Foi xingar, ofender, dizer que vai levar pessoas pra porta da casa dele e afrontar a autoridade dele. Como é possível que uma sociedade esteja ignorando todos os fatos que estão diariamente mostrados pra poder ir na palavra apenas do Bolsonaro? Acabou! É ele que fala o que vai acontecer e ponto final. Ele é a justiça. Olhem, nessa fala ele diz como o Supremo Tribunal Federal deve decidir. Bolsonaro está dizendo como e quando. O ministro do Supremo Tribunal Federal deve consultar a turma. Pra que Constituição? Pra que Regimento Interno? É o Bolsonaro, o tirano. Olha, eu não quero ser tirano não, mas sou eu quem digo como o STF funciona. Será que o povo brasileiro virou retardado, tá em trânsito, tá congelado? Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, agora é, digo de novo, é a hora dos ministros do STF colocarem a coisa pra funcionar assim. É a hora de levar adiante o plano do restabelecimento da democracia. Agora é a hora de dar prazo pro Bolsonaro ir depor e explicar perante a sociedade, em juízo, as suas declarações. Se ele vai proibir a Polícia Federal, se ele vai colocar exército, que coloque, pra que o mundo inteiro veja o que tá acontecendo. Não é hora de se apequenar não. Olha, eu espero sinceramente que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, nunca mais se eleja por permitir que um presidente chegue a esse ponto, se vendendo, porque não há mais o que dizer, se vendendo a um projeto de poder. O presidente da Câmara, que permite que o presidente da República fale esse tipo de coisa, tem que cair imediatamente. E notem novamente como cada trecho da fala pode ser usado contra ele. Ele quer ter o monopólio do cometimento de crimes de fala e de decisões. É simples assim. Não foi ele que anteontem falou que independência não é soberania? Os poderes têm que ser independentes, não soberanos. A presidência da República não é soberana sobre o STF. E sinto muito te informar, as decisões do STF se sobrepõem sobre a presidência da República. É pra isso que o STF serve. O STF não tem obrigação constitucional de te obedecer. Mas você tem, você tem obrigação de respeitar e responder ao STF. Bolsonaro vai estudar, larga a presidência e vai pra escola de direito, vai aprender o que é a República. Vai aprender o que é o Estado Democrático de Direito para de querer engadificar as pessoas com esse teu discurso errado, incorreto, mentiroso, oportunista. E como eu prometi a você lá no começo do vídeo, que ia passar, tá aqui a fala dele, ó. Não fará com que eu transgrida. Me transforme em um pseudo ditador de direita. Você já é um pseudo ditador de direita. A única coisa que te impede de ser um ditador pleno são pessoas como Alexandre de Moraes, Celso de Mello e tantos outros ministros que não obedecem, não se vendem as suas intentas. Porque se dependesse de Rodrigo Maia, você já tava mandando em tudo. É simples assim. Bolsonaro reafirmou que é o chefe supremo das Forças Armadas e que está com essas armas da democracia na mão pra promover, obviamente, a tirania. E ele disse aqui, ó. Ordens absurdas não serão cumpridas pela Polícia Federal. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, o que os senhores vão fazer perante essa declaração do presidente? Vamos ficar só olhando o presidente dizer que não vai cumprir determinações judiciais? Mesmo que ele venha a não cumprir essa promessa? É assim que vai ser agora a política? Campanha política criminosa durante o mandato da presidência da República? É isso que nós vamos permitir? Como será 2022? Eu pergunto, senhores ministros do STF. Eu pergunto, senhor Rodrigo Maia. É assim que você quer que aconteça pro próximo mandato? Não me parece o seu perfil ser o de alguém que joga com esse tipo de armas. Quais as suas chances, Rodrigo Maia, de ganhar as eleições no próximo pleito, permitindo que a concorrência aconteça nesses termos? Já parou pra pensar nisso, Rodrigo Maia? Se você continuar a abrir a porta pra que pessoas continuem fazendo esse tipo de propaganda política terrorista? E aí E aí